A Polícia Federal deu início em uma investigação em um grupo responsável pela movimentação de mais de R$ 1 bilhão em menos de três anos para plataformas estrangeiras, principalmente de apostas esportivas e legais. Além disso, o grupo também aplicava golpes pela internet e realizava lavagem de dinheiro. De acordo com a PF, o grupo utilizava empresas de fachada de serviços de pagamento para realizar as movimentações financeiras. Parte desses valores eram convertidos em criptomoedas, que eram transferidas para carteiras digitais fora do Brasil. A PF também formou indícios de que o grupo ampliou suas atividades para países da América Latina e em Portugal. Na operação, a Polícia Federal cumpriu ainda ordens judiciais de indisponibilidade de bens e de valores que podem atingir R$ 70 milhões, incluindo bloqueios de criptoativos. Os valores podem ser ainda maiores, porque as empresas de fachada eram utilizadas para dificultar a rastreabilidade dos recursos.